As Andorinhas Episódio de hoje, o avião Pois é cara, ontem eu tava jogando futebol Boleza de primeiro Que legal cara, legal mesmo Cara, ontem a minha namorada me largou Putz grila Eica A vida é uma maravilha, não é? Ou se é Então cara, você que Aquele é seu irmão? É, meu irmão sim Então como é que tu vai aí passarinho? Passarinho é nada Corujita Oi meninos, posso conversar com vocês também? Claro que pode Então como eu tava dizendo Oi pessoal 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 O que é? Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês Ganhamos na Mega Sena? Não Ativemos a Casa do Milhão? Não Vamos ter um canal no Youtube Não Nenhum dos três acertaram E o que é? Nós vamos viajar Sério? É Vai ser pra Aracneidia? Aracneidia nem é um país Ahn A gente vai viajar pra onde? Eu acho que a gente vai viajar pra Disney Não cara, deixa de ser burro Nós vamos viajar para o Acre O Acre O Acre só tem bandido Cala a boca Nós vamos viajar Sabe pra onde? Pro mundo do doce Esse mundo nem existe Jeito quê? O que é? Nós vamos Sabe para onde? Para onde? Para Fala Para os Estúdios da Pixar Tô brincando É o parque da Pixar Onde tem até os brinquedos do Toy Story Da Moana Mas a Moana nem é da Pixar Oba, 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 oba Então arrumem suas malas O avião é só amanhã Vamos lá No dia seguinte Próximo Ok Não apitou, pode passar Não apitou, pode passar No avião Ok pessoal Estão todos prontos? Estamos capitão Eu não ouvi direito Estamos capitão Para, 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 para Tudo Isso aqui é um Aqui ó É um episódio da Zandorinha Não é um episódio do Bob Esponja não Vai rolando esse avião Tchau Onde é que você vai? Ah, eu vou fazer xixi Eu tô bem apertado Ok Eu não sabia que o avião tinha banheiro É, mas é um banheiro bem pequeno Nossa, nem tem banheiro Meu filho aqui nem tem chuveiro Caramba É Ai, voltei a rir as calças Senhores passageiros Agora as aeromoças vão passar com alguns lanches Se quiserem pegar um, peguem Oba, lanche Depois do lanche Boa tarde Senhores passageiros Apertem os cintos Pois vamos passar por uma turbulência Putz, não sou roupa pra máquina de lavar Por quê? Porque quando o avião entra em turbulência Parece uma máquina de lavar A turbulência começou Caraca, eu quase morri Eu tô tonto É, mas tá tudo bem É verdade Ah, não Não, 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 não Zezinho Foi você? Ups Ah, não, velho Até no avião Primeiro quando a gente foi pra A gente foi pra onde você peidou Depois quando a gente A gente foi pra onde você peidou Agora aqui Ah, não, velho É, meu Deus Vamos ter que aguentar esse cheiro, né A noite Ah, a gente tá aqui quanto tempo? Vinte e quatro horas Vinte e quatro Meu Deus do céu Calma, gente Amanhã a gente chega Sim, boa noite, senhores passageiros Por favor Vão parar os seus quartos e boa noite Ok, já vou pro meu quarto Cara Deixa eu te falar que eu tô sem sono Ah De poupe, né Onde fica o meu quarto? Tem Comigo? Tem cama dupla? Tem Ah, então vamos Ai, ai Eu vou do Minuma Belice Junto com a Dan Ah Espera aí Tá, né Ah, eu vou dormir aqui mesmo Ah Eu também Eu não tenho quarto? Ah, pode ficar no meu quarto Sério? Ó, é Junto Ah Você vai dormir aí também? Eu vou sim Ah No dia seguinte Bom dia, senhores passageiros Vamos Chegamos a O parque da pizza Uhul Tá no Orlando E assim E assim as andorinhas Brincaram muito no parque da pizza Comeram pizza Opa Quer dizer Pizza Valeu Alex Do Felipe Neto pela piada E eles assistiram muitos filmes Como esse Você é um brinquedo Brinquedo Coelho Tchau Tchau Obrigado.